E aí começou! Sejam bem-vindos a mais um Game Fail e hoje trouxemos sim, pela quarta vez nesse canal, Fall Guys, porque precisamos de uma vitória. Sim, eu tô sentindo que agora vai. Não, não vem com essa coisa, com essa coisa, com essa frase, não tem... Eu vou ficar insistindo nessa frase. Ah, não sei, não sei. Sinto que a gente tá com... aprendendo cada vez mais, a gente vai evoluir. Então, vamos lá. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, já compartilha com os amigos e deixa aí nos comentários quais jogos vocês acham que a gente deveria jogar e quem vocês acham que a gente deveria trazer pra jogar aqui. Beleza? Então, bora lá. Então, pessoal, vamos lá pra mais um Fall Guys. Tito? Mais uma vez, e eu tô confiante. Sim, eu também. Eu tenho plena convicção de que agora a gente vai... vai ganhar. Agora vai. Porque... não, agora não. Chega de agora vai. Agora vai mesmo, entendeu? Tipo, agora vai muito, porque... enfim, vamos nessa. Então, bora lá. Olha aí, se você é bom, né? É... é bom, é uma palavra muito forte, né? Vai, você é sim, você é. Eu vou tentar. Sabe? É, você fica falando que... você fica se duvidando, verbalizando a dúvida e ela... dúvidas concretiza. Ah, sim. Entendeu? A gente concretiza aquilo que a gente verbaliza. Então, verbaliza aí. Vitória já, ó. Ganhei. Fácil, fácil. Sou campeão. Você tá do meu ladinho. Cadê tu? Ai, tamo... tamo do ladinho. Vai. Nossa, vai. Aqui. Oi. Aqui. O outro. Aqui, passamos já um rapidão. Beleza? Você sabe que eu passei bem depois de você, né? Hum, não. Não sei disso, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Já cheguei. Cadê você? Cheguei. Aí. Tô aqui. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vai lá, vai lá. Olha, aqui. Boa. Pulei. Cai. Cai, cai. Boa. Ai, aí. Consegui, consegui, consegui. Tendi. Ó, o Glauco. Nossa, o Glauco. Ah, isso. Ó, tô conseguindo, tô conseguindo. Não tô mais conseguindo. Ui, ah. Ah, droga. Perdi. Cai. Eu arrisquei demais. Ok, ok. Tentaram me derrubar aqui. Aqui, aqui. Vamos, Glauquinho. Vamos, Glauquinho. Eu tô logo atrás de você. Eu vi você caindo. Eu vi você falhando. Vamos, vamos, vamos. Consegui, eu vou conseguir. Vamos. Vai dar. Tô chegando já. Vamos. Aqui. Tô chegando. Tô te vendo, tô te vendo. Tô te vendo. Vem. Pro abraço. Pro abracinho. Isso, isso. Aí, yes. Aqui, por esse lado. Direita, esquerda. Continua na esquerda. Vai pra direita. Vai pra esquerda. Se joga no negócio. Isso. Isso. Mulher. Oi. Conseguimos. Aí, muito fácil demais. Ixi, essa... Ah, essa é... Tranquilo, já passei. Já passamos essa. Já. Já passamos essa. É tranquilo. Eu nunca tinha reparado que tinha uma arquibancada torcendo pela gente. Nossa, então é realmente tipo umas Olimpíadas do Faustão isso aqui. É. Olha do ladinho de novo. Ah, o jogo tá gostando. Ele quer a gente perto pra ganhar. Vamos lá. Ih. Ai, caraca. O cara ficou parado na minha frente. Aqui, aqui. Nossa, já... Nossa, caí, beleza. Mas vai, 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 vai que eu tô na velocidadezinha. Isso. Caí, beleza. Fui porretar. Levei um porradão. Levei outro porradão. Nossa, tem um... Tem um pombo aqui que eu achei que era você. Eu tava tão orgulhoso. O cara me mandou no mó bem. Aí. Nossa, fiz um esquivada boa aqui. Aí. Passei. Passei. Nossa. Segundo. Passei segundo. Nossa. Vamos. Você consegue. Aí, passou já. Ei. Consegui, consegui. Bolezinha. Boa. Nossa, quase que você não vai. Eu levei tanta porrada do martelo lá que eu achei que eu não ia conseguir. Nossa, tem umas fases que eu tô vendo passando aí que eu nunca nem vi o cheiro. Essa dá. A gente perdeu da outra vez, mas essa dá. A gente perdeu da outra vez, mas essa dá. Tô vendo aqui. Tudo bem. Cadê? Cadê? Tem que aguentar 1 minuto e 44. Olha. Aqui na direita. Tá aqui. Boa. Tranquilo, tranquilo. Alguém aqui é esperto. Tranquilidade. Sem medo. Ah. Isso aqui tá... Caraca. Caiu na minha cabeça. Eita. O outro lado totalmente. Aí. Muito bem. Passinho. Ui. Ó. Já caiu um. Caiu outro. Olha aqui. Beleza. Ok. Tranquilidade. Nossa, me seguraram. O Assassin's Creed me segurou e ele quase caiu. Droga. Vai dar. Ok. Por isso que o pessoal fica pulando, pra eles não segurarem. Pra não agarrar. Ok. Situação tá ok. Ai, aqui. Vai, vai. Eita. Ah, já foi mais da metade do tempo. Boa, boa. Mais 37. Ok. Eita. Caraca, que susto. Por um instante eu achei que eu era o outro personagem. Um outro bonequinho aqui. Tá tranquilo. Tá fácil. Tá fácil. Eu acho que essa daqui é só pra perder alguns mesmo. Nada. Eita. Olha aqui. Eita. Calma, calma. Não me agarra. Ai. Caraca, não. Ai, Glauco. Ai. Ufa. Yes. O outro pulou. Yes. É, então. Eu acho que ele achou que ia finalizar antes dele morrer. Quer ver? Eu já vou me arriscar aqui. Já vou achar um daorinha. Quer ver? Ó. Ó. Achei já. Achei. Não vem. Não vem atrás. Aqui não é. Nossa, acharam ali. Acharam. Eita, nós. Aqui, Tito. Vem pra cá. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Nossa, galera aqui. Nossa. Nossa. Aqui. 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 Isso aqui vai cair. Isso aqui vai cair. Cai. Isso. 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 Você conseguiu. Boa. Ai, ai, ai. Isso. Você tá sendo empurrado em cima dos negócios certos, né? Praticamente. É. Ai, tão me empurrando. Eu não quero. Eu não quero. Ai, você caiu. Não. Nossa. Você lembra? Eu tô no páreo ainda. Eu tô no páreo. Tô chegando. Tô chegando. Vai, vai, vai. Cheguei. Bem. Eita, nós. Mais pra cá. Mais pra cá. Mais pra cá. Eita, nós. Eita, eita. Ok. Mais, mais, mais. Não tem escapatória. Ah, acho que aqui. Isso. Vai. Ui. Nossa, muito caraca. Você passou? Passei. Você se recuperou muito bem. Parabéns. Nossa, meu Deus. Praticou direitinho. Meu Deus. Você praticou muito bem. Parabéns. Cara, agora é a final. Agora é a final. Evite o piso que desaba e jogue bolas detonantes em seus oponentes para conquistar a coroa. Ah. Tem que jogar tipo umas bolinhas que empurra eles longe. Tá ligado? Aham. Essas bolinhas você joga neles que elas explode. Como é que joga? É, o R2 segura e deve ser, não sei qual que arremessa. Aham. Nossa, eu já caí. Perdeu já? Já. Tô te assistindo. Ok, ó. Vou conseguir aqui. Não consigo pegar. Ai, tá nóis. Craca. Ai, aqui, aqui, aqui. Calma, calma. Eita, o piso vai cair. Aqui. Eita, eita. Eita, eita. Sai. Sai de mim. Eita, as bolinhas explodindo. Não, não. Glauco. 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 Ok. Vai, Glauco. Ok, o Glauco. O Glauco. O Glauco. O Glauco. Ai, quase, 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 quase. Ai, é. Isso. Vai, Glauco. Isso. Quase. Ah, caralho. Eu tava olhando pra bola e não vi o chão. Sai. Não quero ver. Ah, show solo. Quer show de equipe? Show de equipe, né? Sim. Que aí a gente não passa sem um outro. Tem dupla? Ah, é duplinhas aqui. Boa. Tô confiante. Agora é dupla. Em dupla fica tudo mais fácil. E lá vai. Ó, esse é molezinha. Fase das iniciais. Certo? Olha você ali. E vai. Ó, é só chegar bem. Uhum. Pular dá um boost? Eu acho que, tipo... Pulando, pelo menos, a gente não enrosca um no outro. Nos players. Os bonequinhos. Nossa, passei bem. Ai, droga. Só porque eu falei eu bati na hélice. Você conseguiu. Você conseguiu. Passei, passei, passei. Tô te vendo. Tô te vendo daqui. Olha pra trás pra me ver. Desafio. Não consegue. Calma. Ah, não consegue. Tem medo. Tô olhando. Tô olhando. Viu? Tomou na elissada na cara. Eu tomei agora. Eu olhei pra trás justamente. Não, agora eu vou conseguir. Eu vou passar. Caralho. Nossa, não consegui. Beleza. Mas, Deus. Mas, Manstoa continua aqui. Tamo em segundo. Vamos. Ok. Lá vem o Glauco. Lá vem o Glauco. Ó. O Glauco tá em nono. Nono. Aí. Décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro. Passou. Décimo terceiro. E quinto, sexto. Sétimo. Oita. Eu acho que a gente vai ficar ali. Sétimo. Tamo em sétimo. Beleza. Ninguém mais ganha da gente. Um que? Você não consegue esse? Isso é ruim? Eu não consigo. A minha dificuldade é esse finalzinho. Essa rampa aí. Não. É moleza. Sai da frente. Sai. Ah, fechou da minha cara. Nossa. O vermelhinho aqui me atrapalhou. Ai. Ai, o pirulito. Aí, consegui. Isso. Ai. Vai, vai. Pelo amor de Deus. Abre. Abre, 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 abre. Cadê? Ah, você na direita. Ai, fechou na minha cara. Lá vai. É agora. É agora. É agora. É agora. Ai, se escorregou. Ai, não deu. Passei. Eu não. Eu não. Eu não. Agora eu vou, eu vou, eu vou. Ih, passei. Nono. Décimo. Eita, nós. Tem que marcar ponto passando pelos anéis. Mas não é aquela esteira. Eu sei. Ou é qualquer anel. É qualquer anel. Eu não sou bom com isso. Eu sei. Eu sei. Onde é que eu tô? Hã? Onde é? Ah, tava me procurando. Não tava sabendo onde eu tava. Subi, já subi. Ai. Ai, caraca. Ai, vai, vai. Droga, droga. Nossa, eu não atravessei nenhum. Nossa, não tem. Tem, tem. Ai, o cara tá... Passei outro. Não tô conseguindo nenhum. Dois. Ah, tá em equipe, né? Nossa, eu tô meio... Ai, tô muito ruim. Quase passei no dourado. Ok. Ai, não consegui. Droga. Passei no dourado. Passei no dourado. Pô, agora eu tô... Ai, consegui passar em um. Caraca, tá vendo? Você é sinistro. Passei em outro. Vai. Falta pouco ponto. Pouco ponto. Pouco ponto. Mais um. Só mais dois, bloco. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu passei só em um. Você tá levando a equipe. Mais um, mais um. Só em um, só em um. Só precisa de um. Ai, caraca, errei de cabeça. Nossa, eu ia passar muito. Nossa, você levou a equipe. Falta um, falta um, falta um, falta um ainda. Vamos. Calma, calma. Deixa eu achar aqui, deixa eu achar. Dourado. Tá aqui pra subir um negócio. Vamos, Glauco. Vamos. Faz uma, Glauco. Ali. Beleza, beleza. Droga, passaram. Aqui, aqui. Aqui, aqui. E agora, Glauco. Passa aí. Ufa, consegui. Eu ia pular no dourado. Eu consegui pular no dourado. Caraca, isso é God. Aí você foi, foi lenda. Ai, quatro equipes resistentes. Agora é a final. Nossa. Caraca, que virada. Que reviravolta. Que desempenho. Era o que a gente precisava. Aquele gás de fim de campeonato. Eu já tô satisfeito. Eu também, depois dessas argolas. Fica um de cada lado. Vamos ficar em lados opostos. Sim. Pra... Porque se começar a cair mais do meu lado, aí não vai tá caindo muito no seu. Tá, então eu vou pra lá, tá? Eu vou pra onde só tem dois ali. Tá. Tá. E não deixa ninguém te empurrar. O cara tá me... Tem um Oclinhos querendo... O Oclinhos tá querendo me derrubar. Ele tá me agarrando. Você vai ver, Oclinhos. Eu vou te derrubar. Ok, beleza. Glauco, Glauco, Glauco. Não, ficamos juntos. Ferrou. Bom, agora é sorte. Não tem o que fazer. Nossa, a gente vai dar sorte. A gente vai dar sorte. A gente vai dar sorte. Vai cair um daqui agora. Não, vai dar sorte. Vai cair de... Oi. Caraca. Ai, não. Tito. Já era. Cai, cai, cai. Caiu também. Só que ainda está jogando. Não. Não. Caímos. Perdemos. Nossa, os únicos dois eliminados somos nós. Isso que eu chamo de sucesso, de progresso. Porque, cara... Formou muito bem. Sim, eu que vou muito mal nas argolas, consegui garantir para ele. Aí, caraca, você foi incrível. Foi sensacional. Sensacional. É isso, galera. Vamos. Na próxima, a gente consegue. Vai vir a quinta vez aí e a gente vai conseguir. É isso. Acabou. Agora, acho que é uma galera... É isso. É isso. Eu sei. É isso. Obrigado.